Olá pessoal, beleza? Estou de volta para gravar mais um vídeo. Cortam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Bom galera, eu vou deixar aqui na descrição a promo do terceiro episódio da 15ª temporada de Supernatural. A promo indica mais ou menos o que vai acontecer. Após o término do episódio passado, o Jin diz que não precisa, que eles não podem desistir. Inclusive é uma surpresa o próprio Jin dizer isso, porque ele vinha com aquela coisa de estar desmotivado, de estar querendo realmente desistir do negócio. Até que a Rowena faz ali um gesto de magia e ela diz o seguinte para o Sam. Você vai deixar o mundo morrer para eu viver? Ou seja, aparentemente a gente indica um sacrifício da Rowena para salvar o mundo. O que será que é? E lembrando que nas temporadas anteriores, muitos diziam que o destino da Rowena era morrer pelas mãos do Sam. Será que isso vai se confirmar agora? Será que a Rowena vai precisar se sacrificar para salvar o mundo de alguma forma? Então, e nós, eu particularmente sou muito fã da Rowena, a gente fica triste se isso acontecer. Não apareceu o Chuck, nem a Amara nessa promo. Também a gente não viu o Belfegor, que está sendo chamado por aí de Crowley Jr. E a gente também não viu o Adam, ou seja, inicialmente parece que não vai ter muita novidade. Vai ser aquele ciclo mesmo de Jim, Sam e Rowena. Mas claro, há a possibilidade deles estarem escondendo alguma coisa. Quinta-feira que vem sairá o novo episódio. E aí na sexta ou no sábado, já deverá sair as legendas para quem quiser acompanhar. Então é isso pessoal. Quem gostou do vídeo, curta, compartilha, inscreva-se e mandem para os seus amigos fans de Supernatural. Até mais.